Toca com o moleque, vai acelerando, limpou dois, deixou dois no chão pra fazer um golaço, que golaço, que golaço! E fala aí molecada, geração gamer na parada, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 47 do nosso Rumo Estrelato E eu tô ligado que você que assistiu o último, tá louco pra assistir esse e saber quais são as seis ofertas que eu recebi aí Lembrando que eu vou sair realmente do Liverpool e a gente vai ver agora seis, mano Mas antes de eu clicar pra gente ver a regaça de likes aí, vai lá no botão do like e clica, mano, regaça ele Bate 800 e é novo por aqui, caiu de paraquedas, se inscreve também, baixa o botão vermelho, grandão, escrito inscrever-se, beleza? E me segue nas redes sociais, Twitter e Facebook Agora se bora, mano, se bora matar a vontade de vocês As ofertas são da Liga, da Espanha, BBVA, Atlético de Madrid e Barcelona Já na Itália temos a oferta da toda poderosa campeã, atual campeã há muito tempo, seis vezes seguidas, a Juventus E na Premier League temos o Manchester City, atual campeão também, né? E o Manchester United, além do Chelsea, cara São ofertas muito tentadoras, só que na Premier League eu acho que eu não vou aceitar, a gente acabou de sair de lá, mano E não é bom continuar, vamos tentar ir pra outra liga Eu tô entre a Juventus e o Barcelona, mano Vamos olhar aqui no ranking de clubes, o que tá melhor posicionado de todos esses aqui, ó O City tá em oitavo no ranking e o Barcelona é o melhor, em sexto, tá aparecendo aí embaixo na tela Barcelona, então, cara, vamos jogar com o Messi, vamos jogar com o Messi Nossa proposta tá aceita, vamos para o Barcelona Então, rapaziada, acabei herdando aqui a camisa número 11, já que a 10 é do Messi Eu vou ficar com a 11, que foi a primeira camisa que a gente começou nossa carreira há 5 anos Olha só, você é profissional há 5 anos e já fizemos o nosso centésimo gol da nossa carreira Temos uma nova habilidade, vamos ver qual é Marcação, mano, habilidade de marcação, vai ser bom pra roubar a bola dos zagueiros Eu tô no banco de reservas, muito bem, cara Já no banco de reservas, logo de cara na estreia, é uma excelente posição Agora temos que escolher o nosso novo mentor, vamos procurar Eu vou escolher o zagueiro 1TG, porque a gente melhora na resistência, potência do chute e velocidade nos passes longos Eu não vou escolher o Messi, porque não temos o ataque tão ruim assim, nem a técnica A agressividade temos mais que ele, então é melhor um titi mesmo, pra gente ter mais fôlego e assim conseguir jogar mais jogos Temos 9 opções aqui, eu tava com essa vermelha, eu acho que eu vou escolher a branca, mano, da Nike Nova chuteira nossa, branca da Nike E agora o cabelo, né rapaziada, novo time, tem que ter novo cabelo Vamos de vermelha rapaziada, pra lembrar a nossa estreia no Fluminense, não tínhamos cabelo moicano, mas tínhamos a cor vermelha Então pra lembrar nossas origens, bora de vermelho, aqui eu tô com a cabeça 6, depois eu vou colocar onde? E pela primeira vez eu vou mexer na nossa barba, também vamos colorir ela É isso aí rapaziada, dei uma vermelhada na nossa barba e esse aqui será o nosso novo visual De repente a gente muda aí com o passar dos jogos, mas por enquanto vai ser assim, o que acharam? Deixa aí nos comentários E a partir de agora vamos de manga cumprida rapaziada, aqui na Espanha tá fazendo frio, depois a gente muda também Estádio do Camp Nou vai recebendo Barcelona vs Vila Real Isso mesmo rapaziada, o nosso antigo clube, o único time que a gente defendeu aqui na Espanha Hoje vamos jogar provavelmente contra eles, porque se o moleque não entrar em campo a gente não joga, né? Mas eu acho que ele vai jogar Eu peguei a camisa 11 do Dembélé, o Dembélé vai jogar com a 17 Ele tá de titular ali, mas eu espero que por muito pouco tempo E só foi eu falar hein, o Dembélé abriu o placar 1x0 pro Barça Opa, aí o Dembélé mesmo vai saindo de campo Pra mim a estreia é aos 46 do primeiro tempo Vamos partindo na velocidade o moleque Primeira chegada dele, já vai cortando pro chute Bateu, pegou Eu chutei no meio o Andrés, o goleirão Vamos lá de contra-ataque rapaziada O Messi tá pedindo, vamos lançar ele Aí passe pro 10 do Barça Um craque, um dos melhores jogadores do mundo Vai cortando pra canhotinha hein Vai cortando pra canhota Limpou a jogada, cruzamento é feito, olha o gol Afasta a defesa Isso, no meio Opa, escapei da falta, não foi Não foi, deixou na saudade, vai o goleiro Saiu e no ongulo Gol O mundo passa Dessa vez é pra disputar Pra ser o melhor do mundo O garoto Neomar Já mostra o seu cartão de visita Olha a jogadaça dele Recebeu no meio Limpou a camisa, cê saiu da falta Veio outro, um corte pro outro lado Aí o goleirão sai É só mandar de cobertura Na gaveta Na gaveta Na gaveta Vai pro cruzamento Não chegou ninguém ainda Vamos pra jogada individual então Vai pra jogada pra fazer mais um Pra fazer mais um Pegou o goleiro Voltou no Messi Afasta a defesa do Vila Triangulação, triangulação Recebeu Na boa Marcação tá em cima Marcação ficou Marcação já era Um chutaço Passou muito perto da trave Era o segundo Era o segundo rapaziada Vamos, ainda tem jogo Ainda tem jogo Vai pro lançamento Bolão Que bolão Que bolão Vai, 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 vai Toca pra trás Ele bateu Assistência Assistência Nossa É bom de quem? É bom de quem? É do Barcelona Gol Salha no Globo Salha no Globo Foi encontrado pelo Barça, mano 3 a 0 3 a 0 Um gol e uma assistência na estreia Tá bom ou tá ruim? Fala aí pra gente Eu ainda tô no banco de reservas Eu ia voltar com a chuteira vermelha Mas cara, depois dessa estreia Eleitos aí Já o melhor da partida Eu vou mudar nada, hein Se bora pro jogo E manter a chuteira branca E o Sevilla abre pra cá Com o Montoya Eles tão jogando em casa Partiu aí pelo meio Arrancada Todo mundo do Barça tentando Mas ninguém tirou O cara veio lá do meio Encher o pé E tá 1 a 0 Opa E o Barça empata com ele Andrés Iniesta Desde quando a gente começou o rumo Estrelato Ele ainda tava no Barcelona Agora ele já foi jogar no Japão E lá no PES 2013 Ele tá no Tottenham E vai começar o segundo tempo E eu já entrei em campo, cara Eu acho que saiu Acho que foi o Luiz Soares, hein Bola tá difícil de chegar Vamos ver quem sabe agora Agora sim Agora sim Vai moleque, vai moleque Todo mundo marcando pro cruzamento A bola é boa Dembélé Mais uma assistência nossa Gol Do Barcelona E é dele Dembélé Na assistência Sabe de quem? Sabe de quem? Agora eu quero ver vocês dizerem aí nos comentários Larga de ser fominha, Neymar Larga de ser fominha Agora não, mano Segunda assistência Opa, opa Entregou Entregou Antecipei a jogada Olha o bolão pro Messi Assistência pro Messi Pegou o goleiro Não vá Tinha que ser gol, cara Tinha que ser gol Eu deixei o Messi na cara Toca na frente, Iniesta Olha o bolão do Iniesta Veio fraco, cara Acaba o jogo Acaba o jogo Mais uma assistência aí Dessa vez não fazemos gols Mas eu espero que na próxima O treinador nos deixa de titular, rapaziada Jogando muito Agora já dá pra gente ver a posição no campeonato Viramos contra o Sevilla Estamos 100% Dois jogos Duas vitórias E o Real Acho que também venceu, né? Muitos times com seis pontos Real Madrid é um deles Atlético Clube Levante E Barcelona O Atlético Clube Não é o de Madrid, não, rapaziada É o Atlético Bilbao Se eu não me engano Ainda sigo no banco de reservas Jogar no Barcelona Não é nada, nada fácil Vamos olhar aqui Artilharia e assistências O artilheiro é o Alex Alegria Deve ser Brazuca, mano Do Levante Dembélé tem dois Eu tenho um Salha no Gloo um E Iniesta também um Nada assistências O moleque tá na ponta Junto com o David Timor Agora vamos pro próximo jogo Contra o Alavés E vai saindo o Iniesta Machucado Sentiu ali a perna esquerda Será que sou eu? Eu mesmo Tá saindo Mas tá saindo o Soares Saiu o Iniesta Machucado E agora o Luizito Soares Pra entrada do moleque Logo de cara No melhor que a gente gosta Mano Escanteio Então vamos lá No primeiro pau No primeiro pau Capricho Iniesta Capricho Iniesta Tentei mais um voleio Ah, agora não deu Pra ele Realmente ele tentou De bater o escanteio Sai exausto Machucado Vai ser bom Ir pra gente Por um lado Que vamos ter mais chances Bem que ele é meio campo Né 44 Já tá terminando O primeiro tempo Vamos ficar Opa Ah não Era só lançar Cara Chute forte Vai dar pro moleque A bola veio excelente Demoramos só pra dominar Agora que dominamos Vamos pra cima Só tem um jogador Na área Vamos partir Pro drible Pra batida Estourou Voltou com o moleque Vai pro cruzamento Vai pro cruzamento Quarto defensor Cruza Vai moleque Vai Pra fazer Pra fazer De cabeça Nas mãos do Patico Vem escanteio É o 59 Eu gosto dessa jogada Eu gosto dessa jogada Eu gosto dessa jogada Pegou No defensor A cabeçada Ele salvou Ainda vem com o Barça Rola Vai bater pro gol Pegou o goleiro Mais um escanteio E o Nel Messi Na cobrança Vamos lá Messi Capricha moleque Capricha moleque Soprou pro moleque Vai chuta Chuta Meu caramba Quem sabe agora Quem sabe agora 81 minutos Marcação tá em cima Ele é veloz Ele é muito veloz Na hora do passe Isso Boa Messi Toca com o moleque Vai acelerando Limpou dois Deixou dois no chão Pra fazer um golaço Que golaço Que golaço Gol Um do barcelona Incrível Garoto Neomar No seu melhor estilo Velocidade E drible Meu mano Deixamos dois no chão Deixamos dois no chão Um golaço Bateu de canhota Vamos apertando de novo Opa Recebe moleque Fizemos o gol Fizemos o gol Aos 40 minutos E vamos em busca De mais um Vai todo mundo Pra área E o Barça Quer fazer o segundo Garoto Neomar Já tem dois no campeonato Duas assistências Segura pro passe E ninguém foi Vamos bater pro gol Olha onde essa bola foi Pegou Parece que na trave O Passou rente Arriscamos de ir muito longe Dessa vez eu não quis tocar Tava muito poluado De jogadores de branco Ela passou perto demais Acaba o jogo O Barça vence Mais uma vez Com um gol salvador Do menino Neomar E se vocês curtiram Esse episódio Cara Escolhemos o Barça Mudamos o visual Chuteira Tá tudo invocado Agora de manga comprida E duas assistências E dois gols Em três jogos Tá bom O que mais E começando no banco de reserva Tem que lembrar isso aí Né Geração Gamer Aqui é com emoção De verdade E até a próxima Tchau 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 Tchau